Muito bom dia a todos os presentes, tanto representantes da imprensa como autoridades da Casa e demais participantes desse seminário sobre a cadeia internacional de semicondutores e o Brasil. Compõem esta mesa o senhor ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Carlos França, o doutor Paulo Alvim, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, e a senhora Daniela Marques Consentino, secretária especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia. Temos esse segmento que esperamos possa atender e oferecer algumas respostas em momentos de tanta incerteza nesse segmento específico da economia nacional e global. Esperamos poder nos beneficiar da presença dessas autoridades de governo para apresentar respostas às indagações da imprensa. como a expressão para quem vive a vida diplomática de que o Itamaraty não improvisa. Nós, nesse caso específico, embora essa regra tenha algumas exceções, estamos fazendo, nos antecipando a uma demanda, nos antecipando a uma realidade que vem se impondo diante da reemergência do mundo no período pós-pandemia, de uma grande crise geopolítica e focando no tema dos vice-condutores, dos semicondutores, perdão. Estamos aqui organizados, FUNAG, Ministério das Relações Exteriores, Ministério das Comunicações, Ministério da Economia, Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, Inovação, Apex, e o IRISI, todos em mutirão para formar uma política de Estado que exige altos investimentos, integração de cadeias logísticas, atração de atores e de lideranças políticas. Estamos sob o signo da geopolítica, uma geopolítica multidimensional. Passamos a conviver com o aspecto militar, que envolve algumas rupturas logísticas, de saúde, também a falta, por exemplo, de equipamentos, insumos e vacinas. E agora desaguamos nesse tema da soberania tecnológica, que, no caso dos semicondutores, cobre um espectro muito amplo, que vai de celulares a brinquedos, drones, diagnósticos médicos de alta precisão e assim por diante. Então, a geopolítica voltou ao nosso vocabulário e precisamos, então, revisitar a globalização e o Brasil está bem posicionado para esse novo movimento de on-shoring que se verifica na economia mundial. Nesse sentido, eu gostaria de convidar os jornalistas a apresentar suas perguntas, primeiramente, se identificando e ao seu veículo, claramente, se possível, evitando perguntas cumulativas na mesma intervenção, para oportunizar as perguntas dos seus demais colegas, e mantendo o foco no tema que nos reúne aqui, que é o tema dos semicondutores. Dito isso, com sua licença, ministro, gostaria de abrir para perguntas. Pois não. Bom dia, ministros. Daniel Ritner, do Jornal Valor. Só para fazer um agradecimento à organização, evitar que a gente fique se amontoando nos tradicionais quebra-queixos e fazer isso de uma forma mais organizada e digno de nota também. Queria fazer a pergunta, seria ótimo fazer a pergunta para o anfitrião do evento, o ministro Carlos França, mas vou tomar a liberdade de resolver uma dúvida mais emergente aqui com a secretária Daniela. Ela mencionou na apresentação dela que o ministério, imagino, em conjunto com outras pastas, está trabalhando numa medida provisória, ela mencionou a perspectiva de que ela seja publicada em junho, para colocar uma nova política para a área de semicondutores. Ia pedir só um pouco mais de detalhes, porque ficou um pouco apressado, até para a gente anotar, que a senhora pudesse desenvolver um pouco mais essa ideia, e explicar como ela conversa, dialoga com as políticas já existentes, da lei de informática, com o PADIS também. Obrigada pela pergunta, Daniel. Sim, a gente tem trabalhado, e aí de forma bastante integrada com o ministro Paulo Alvim, Ministério da Ciência e Tecnologia. O foco dessa medida, e a expectativa como passo inicial para junho, é modernizar o PADIS e a lei da informática, com o objetivo de desonerar a cadeia, e através de um sistema simplificado de entrada e saída no país, de materiais e componentes. Então, esse é o foco principal. Não é novidade para vocês que todo ano a prorrogação ou não do PADIS é um tema que fica ali sendo discutido intensamente até a última hora. E, para que a gente não prorrogue, a gente tem que ter uma iniciativa mais moderna e superior ao modelo atual. Então, o que a gente está trabalhando através dessa medida seria isso, a modernização do PADIS e da lei da informática, com o objetivo de desonerar a cadeia produtiva por meio de um sistema simplificado de entrada e saída do país, de materiais e componentes, entre outras medidas menores. Não sei se o ministro Paulo Alvim quer complementar. Obrigado. Eu acho que, talvez não tenha sido observado na fala da Daniela, ela detalhou o conjunto de medidas que estão lá especificadas. A desoneração da cadeia produtiva, e essa é uma visão avançada. Porque você olha a cadeia de valor. O segundo é o regime aduaneiro especial, que ela também deu destaque. Essas são duas medidas que estão inseridas em políticas públicas vigentes, que a gente precisa dar um zoom, um olhar especial, olhando a cadeia de semicondutores. Mas, complementando o que já vem sendo coberto pela lei de TIC e pela lei do PADIS, referente ao apoio à pesquisa e desenvolvimento, porque esse é um segmento que avança muito rapidamente do ponto de vista tecnológico. Então, a pesquisa e desenvolvimento é fundamental. E, para isso, precisamos de recursos humanos qualificados. Então, a vertente de capital humano. Mas tem duas coisas aqui que são fundamentais, que a secretária Daniela também destacou. Um é a questão do CAPEX, o financiamento para a CAPEX, porque essa é uma indústria intensiva em capital. E, por fim, estimular o crescimento da demanda interna, porque é isso que vai permitir transbordar, inclusive, o olhar de internacionalização. Então, é um conjunto de iniciativas fundamentais, dentro de um olhar de um segmento, que é transversal a todas as atividades produtivas. Então, acho que é uma visão integrada, eu diria até única, até esse momento, em olhar um segmento que transborda, que é fator de soberania tecnológica, de autonomia e soberania, como o embaixador Rubens Barbosa citou. Ou seja, é fundamental, se queremos olhar para frente, que outros setores avancem, a gente precisa olhar o segmento de semicondutores com um olhar especial. Por gentileza, o segundo, a Eliane. Bom dia a todos. Fábio Poupo, da Folha de São Paulo. Queria entender um pouco mais sobre justamente essa MP, Brasil Semicondutores. Entendi que ela traz uma desoneração voltada à cadeia produtiva, uma facilitação de entrada e saída. Mas queria entender se, além dessa desoneração voltada à entrada e saída, essa facilitação, se ela promove alguma desoneração com impacto fiscal. E se sim, quanto seria? Se já tem esse cálculo. Além disso, foi falado na abertura em elevar a produção nacional de semicondutores. E queria entender se a ideia é atrair empresas estrangeiras para o Brasil ou estimular o surgimento ou fortalecer as empresas brasileiras. Além disso, a secretária Daniela, que foi mencionada aqui também, falou que um dos eixos é o compartilhamento de risco de CAPEX. Isso significa recursos do Tesouro, compartilhando esses riscos de construção de fábricas ou compra de equipamentos. E queria entender, de uma forma mais teórica também, como que se encaixa isso na visão do ministro Paulo Guedes. Ele costuma defender que costos de impostos sejam estendidos a toda a economia, e não de uma forma setorial. Nesse caso, no entanto, a gente vê uma política bastante voltada a um setor. Queria entender se é racional para uma política setorial desse tipo, e se ela não gera o risco de abrir caminho para outras políticas setoriais, que costumam ser bastante criticadas pelo ministro, que critica setores que têm mais poder de lobby, e conquistam benefícios setoriais. Queria entender se há esse risco na visão dos senhores. Obrigada, Fábio, pelas múltiplas perguntas. Em uma, vou tentar pegar o que eu anotei, se eu esquecer alguma coisa, você me avisa. Sobre a medida provisória, então, ela faz parte de... A ideia, o que a gente vem trabalhando em conjunto com o grupo, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, é ter um conjunto e lançar um programa Brasil de semicondutores. A medida provisória seria um dos instrumentos desse programa. Também envolve, a gente tem discutido decretos, alguns regulamentos em infraestrutura e aprovação de programas prioritários no âmbito da lei da informática e do Rota 2030. Então, é um conjunto âmbulo de medidas, dentro dos seis eixos temáticos que vêm sendo trabalhados desde o ano passado no grupo, e a medida provisória com esse objetivo é uma delas. A gente está estudando formas efetivas de fazê-lo, e aí já aproveitando para responder a pergunta sobre incentivos setoriais, semicondutores hoje é um assunto estratégico que a gente está trazendo como prioritário e política de Estado, pelos gargalos óbvios existentes no mundo. Então, a gente não está falando de criar benefícios localizados novos, e, como é sabido, a gente tem priorizado fazer reduções horizontais de impostos. Então, a gente vem numa agenda constante de preservar da nossa meta fiscal, transformar excesso de arrecadação em redução de impostos para empresas e para a população como estímulo à produtividade. E aí estamos falando aqui da modernização do PADIS e da lei de informática atual, e não da criação de um programa novo de zoneração. Eu não tenho ainda estimativas de impacto, como eu disse, está sendo elaborado com possível anúncio em junho, então não gostaria de me antecipar em relação a isso. E, por fim, a questão do CAPEX, a gente está vendo algumas iniciativas através da FINEP, dos institutos e dos fundos existentes, ou dentro de programas orçamentários, discricionários dos ministérios, principalmente Ministério da Ciência e Tecnologia e das Comunicações, num conjunto de também buscar iniciativas público-privadas, estar nesse sentido, de capturar investimentos. Por fim, qual foi a outra pergunta, Fábio? Você falou de indústria local ou não. O Brasil tem uma massa consumidora destacada, um país de extensão continental e uma potência de consumo em relação ao mundo. Então, acho que as iniciativas vão nos dois sentidos. Sim, a gente quer fortalecer o mercado consumidor local e, a partir de um mercado consumidor local pujante, você também propicia empresas locais que tenham potencial de exportação. Então, essas coisas se complementam. E também temos conversado muito, através do trabalho integrado com o Ministério de Relações Exteriores e todo o trabalho da APEX e dos embaixadores, vocês sabem que promoção de investimentos e a retomada a partir de investimentos privados é um mantra nosso. Então, só no programa de concessões do governo, estamos falando já, através de modelo de CAPEX de investimentos e não de outorga, já estamos falando de mais de um trilhão de investimentos contratados para os próximos dez anos, para o Brasil, em setores diversos. Então, a gente também tem buscado, através desse trabalho de difusão, quick wins, iniciativas de mais curto prazo, onde a gente possa, o Brasil se tornar atrativo e conseguir atrair investimentos que estão sendo anunciados agora, nesse momento, ou nos próximos seis, doze meses, em todas as partes dos mundos. Então, temos trabalhado de forma holística nas duas vias. Obrigada. Muito obrigado. Em função da limitação do horário, lembrando que hoje, ainda pela manhã, nós temos mais um painel e dois outros à tarde, seria possível ainda formular uma pergunta. Pois não, o microfone. Mais uma pergunta. O microfone. Oi, Eliane Oliveira, do Globo. É só um esclarecimento, uma pergunta. No caso da atualização dos instrumentos que já existem, seria o quê? Seria incluir produtos que hoje não são contemplados, com as desonerações, no caso de lei de informática e PADIS? E a segunda questão é, assim, o objetivo dessa MP, e todo esse programa Brasil, semicondutor, também, é para atrair empresas que estão, ou pelo menos processos de empresas, que estão baseadas principalmente na Ásia, como seria, assim, não só o mercado interno, imagino, mas vocês estão precisando, tem a questão do 5G, que o ministro Fábio Faria falou, equipamentos de 5G, esses equipamentos não estariam se adequando à atual legislação, aos instrumentos? Desculpe-me a ignorância, mas só para eu entender a atualização e como atrair esses grandes players, como está todo mundo querendo, o mundo inteiro. Obrigada. Tá, vamos lá. Modernização. Essas regulações, elas seguem uma modernização. Nós avançamos um pouco na lei de TIC, dentro dos preceitos da OMC, e a gente consegue, a gente percebe, de dois anos de experiência, que existem pontos de melhoria, além de incorporar essa oportunidade do segmento de semicondutores. Para isso, esse é um processo que está sendo discutido junto com a iniciativa privada, dentro do grupo que foi aqui citado, e com um detalhe de integração e transbordamento, porque isso vai incorporar e beneficiar outras cadeias de valor. Então, é esse o sentido que está se dando a essa legislação. As necessidades de recursos, como a Daniela já falou, nós já estamos construindo uma engenharia financeira sem impacto fiscal, e esse é um ponto muito importante, essa é uma preocupação de governo, a questão do impacto fiscal, ou seja, dentro dos instrumentos que hoje dispomos, como podemos avançar no processo de apoiar mais o setor empresarial e, principalmente, criar fatores de atratividade. Então, o engajamento do MRE e da Apex, como foi aqui indicado, é fundamental de atração, inclusive atrair centros de pesquisa nessa área. Então, essa é uma engenharia complexa que estamos fazendo rapidamente, mas com muita seriedade, com muita preocupação, para que isso atenda e responda, no curto, no médio e longo prazo, às demandas do setor empresarial. É uma visão de Estado, nós não estamos falando, é uma visão de Estado, isso é um plano, a gente está chamando Plano Brasil Semicondutores, com uma visão de médio e longo prazo, mas com ações bem concretas para começarmos já. Me permitiria complementar aqui, Eliane, agradecendo aí a pergunta. Como disse o ministro Alvim, é uma política de Estado. O Itamaraty, claro, hoje, através da Fundação Alexandre Gusmão, promove esse encontro, muito porque, eu acho que o Itamaraty, por ter a rede de postos no exterior, consegue captar, talvez antes, até aqui do que aqui, os outros ministérios da Esplanada, as tendências globais, que ficaram já muito evidentes, como disse o embaixador Rubens Barbosa, em sua exposição inicial, com a pandemia, e agora, enfim, com o conflito na Ucrânia, trazem novamente aí essa disrupção nas cadeias logísticas, nas cadeias de valor, abrindo espaço também para países como o Brasil, que tem um mercado interno que é bastante significativo, que tem uma localização geográfica aqui na América do Sul, que, enfim, permite que possa, enfim, ter vantagens comparativas dentro desse movimento aí de reshoring, ou near-shoring, que está sendo, hoje, gestado, e hoje, muito observado nos países do mundo todo. Seja, enfim, para trazer essas cadeias de valor mais próximas a mercados aqui do nosso hemisfério, como, por exemplo, os Estados Unidos, mas também por uma questão de diversificação, que são as duas vertentes que, enfim, seguramente têm acompanhado esse movimento, e que nós acreditamos que é uma tendência que pode, enfim, se intensificar, e era importante, então, que o Brasil esteja preparado. Mas esse assunto, claro, já era objeto de um grupo de trabalho do Ministério da Economia, tem a grande participação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, até porque a pesquisa é um dado fundamental e desenvolvimento, pesquisa, um dado fundamental desse setor, e, claro, é realmente como falou o ministro Alvim e a secretária Daniela, a atração de empresas privadas é também um braço importante. Quando eu cheguei aqui há pouco mais de um ano, eu sempre disse que queria intensificar esse diálogo com a academia, com o Congresso, com as empresas privadas, isso eu acho que nós fazemos, e a FUNAG é um braço que nos permite fazer isso. Eu queria, por fim, só aproveitar aqui para desejar já a um colega de vocês, melhoras, o Fernando Rodrigues, do Poder 360, e sofreu uma queda nesse feriado, nesse fim de semana, se recupera em São Paulo. Falei com ele, ontem está bem, desejo a ele melhoras. E também a senadora Cátia Abreu, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, soube essa madrugada que ela foi internada, saiu aí na Band News, no UOL, desejo a ela nossas melhoras e realmente um pronto restabelecimento. Ao ministro Paulo Guedes, eu já desejei pessoalmente, mas sei que ele está ótimo, quanto sempre, o vírus não é páreo, o Paulo Guedes não é páreo para o vírus, então não preciso desejar melhores que eu já o fiz também pessoalmente. Obrigado. Eu queria ter a energia dele. Bem, concluído esse segmento, gostaria de transmitir o convite do ministro de Estado e da presidente da Fundação Alexandre Guzmão para prosseguirmos já no primeiro dos três painéis que serão exibidos hoje sobre esse tema dos semicondutores, que é a espinha dorsal do progresso tecnológico no século XXI e também o cérebro da eletrônica moderna. Então, um tema da maior importância que merece essa jornada que nós vamos percorrer hoje com a colaboração de todos. Muito obrigado. Obrigado.